previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Dia de surpresas e boas notícias para você, Ariano. Levez e tranquilidade serão as palavras da sua quinta-feira. Por isso, evite atividades desgastantes e mantenha alegria e o bom estado de espírito. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 12. Touro. O céu do dia pede atenção e dedicação ao seu trabalho nesta quinta-feira, taurino. Energia e disposição não lhe faltarão para fazer aquilo que precisa ser feito. Então aproveite o momento para impulsionar os seus projetos. Cor do dia é o laranja, número de sorte 24. Gêmeos. Gêmeos. Preste atenção nos seus planos geminiano, porque você está deixando passar pequenos detalhes que poderão se transformar em problemas ao longo do percurso. O céu do dia avisa que você pode estar trilhando o caminho mais difícil. Cor do dia é o cinza, número de sorte 37. Câncer. Mantenha o foco no seu bem-estar e cuidado com o corpo canceriano. Preste atenção ao que sua saúde vem lhe dizer e não deixe de lado. Cuidado com você mesmo. Coloque-se em primeiro lugar. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 9. Leão. Persistência e foco poderão te fazer chegar ao seu objetivo antes do que imagina leão. Mantenha os olhos fixos na sua meta e não permita que distrações o tirem do caminho. Canalize toda a sua energia no alvo que você vai chegar lá, com certeza. Cor do dia é o dourado, número de sorte 18. Virgem. Uma coisa de cada vez, hein, virginiano? Os astros desta quinta-feira dizem que é chegada a hora de recuar um pouco no ritmo dos últimos tempos. Reveja seus planos e de andamento as coisas que realmente são prioridade. Cor do dia é o rosa, número de sorte 25. Libra. O céu mostra que emoções mal resolvidas poderão afetar o seu julgamento no dia de hoje, libriano. Peça sabedoria para lidar com as divergências existentes nas relações mais próximas. Cor do dia azul claro, número de sorte 31. Escorpião. Saia da zona de conforto e aceite as mudanças, escorpiano. Inovação e coragem para ousar e agir de maneira diferente. O céu desta quinta-feira pede que você crie um filtro em relação às transformações que vão chegar até você e só guarde o que for importante. Cor do dia é o verde, número de sorte 33. Sagitário. Sagitário. Seja positivo o sagitariano, mesmo que as pessoas ao seu redor estejam agindo de maneira negativa. O otimismo será a chave que vai abrir as portas e encontrar soluções na sua quinta-feira. Cerque-se de pessoas que mantenham a fé em um mundo melhor. Cor do dia é o branco, número de sorte 4. Capricórnio. Capricórnio. Não desista de um plano que não deu certo, capricorniano. O céu do dia diz para que você procure formas diferentes e realizar o que você deseja. Só é possível alcançar resultados diferentes quando mudamos de atitude. Cor do dia azul escuro, número de sorte 58. Aquário. Momento de voltar-se às origens, aquariano. As respostas aos seus questionamentos poderão ser encontradas em uma conversa com entes queridos, no seu celular ou na troca de informações com pessoas mais velhas. Cor do dia é o marrom, número de sorte 8. Peixes. Inspiração e criatividade estarão em alta nesta quinta-feira pisciano. Use isso ao seu favor e procure se comunicar de maneira mais harmônica com as pessoas ao seu redor. Seu êxito poderá incomodar alguns, mas isso não impedirá sua caminhada. Cor do dia é o roxo, número de sorte 50. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.